Como você quer fazer preto, não tenta chegar de cara na cor preta, tá? Como assim, ideia? Chega no cinza escuro. Tem um monte de gente que não consegue sair do cinza escuro, certo? Então, chega no cinza escuro. Chegou cinza escuro, para, coloque na geladeira e deixe por 20, 15, 20 minutos. Porque esse processo ideia é para descansar e tonalizar. Se ele tonalizou, ele vai escurecer, tá? Se ele escureceu de cor preta, ok? Parabéns para nós, economizamos o tita, rezamos para não amargar, experimentou, fechou? Bora botar no bolo. Agora, se você não fizer isso, deixar descansar e chegar a tentar no preto, assim, direto, quando você chegar no preto, gente, que esse bolo for para a geladeira antes da entrega para o cliente, ou se a festa do cliente é daqui a três horas, o teu bolo tem três horas para tonalizar. Cara, isso vai ficar tão preto que a impressão que dá é que a tita está saindo do bolo. Não tem necessidade disso. Entendeu o que a mãe está falando? Déia, você bateu meia caixa de chantilly. Quanto de corante preto você está usando para tonalizar essa quantidade de chantilly? Presta atenção. Primeiro, saiba que tipo de corante eu estou usando. Eu estou usando corante em gel preto concentrado. Como eu não tenho tempo de deixar descansar, que eu estou fazendo uma live, foi 60 gramas, foi um vidrinho inteiro de corante em gel concentrado. Se tu comprar um que não é concentrado, não vai dar a mesma tonalização. E para piorar, se tu comprar um líquido, vai virar uma água, isso aqui. Tá? Fechou? Então, se você comprar o que eu estou usando, que é gel concentrado, 60 gramas eu estou usando. Fechou? Déia, que ponto eu tenho que deixar uma chantilly para colocar corante preto ou outras cores fortes? Boa! É diferente de cores claras. Tá? Por que é diferente de cores claras? Porque cores claras vão pouco corante. Aí você precisa deixar o chantilly mais hidratado, mais molinho. Porque colocou um pouquinho de corante, ele tem que estar no ponto próprio para aplicar no bolo. Diferente da cor preta. Qual é o ponto do chantilly? Presta atenção, porque isso é importante. Você tem que bater o chantilly e deixar ele bem duro. E aí é duro como? Aquele que parece que quando a batedeira faz um furo no meio, esse. E eu estou falando com você do Nordeste, que lugares quentes. Goiânia é quente, Mato Grosso é quente, porque eu estou no sul do país. Tá? Vocês principalmente. Porque eu sei que a dificuldade de vocês de trabalhar com chantilly é muito maior do que nós. Porque aqui não é tão quente como vocês. Rio de Janeiro também, né André? Então vocês, principalmente de lugares muito quentes, quando for bater o chantilly para fazer cores fortes, bata bem duro. Por que duro, Délia? Porque o corante vai hidratar e deixar ele no ponto certo. Boa! Então se eu deixar bem duro, eu hidrato com o corante. E se não hidratar e ficar molinho e pôr de dar a mão nisso, pode colocar água gelada ou mais corante. E dá certo. Tá? Lembrem disso. Dá ideia. E se eu já fizer um ponto quase pronto para alisar o bolo, aí vai dar ruim, porque ele já vai estar no ponto certo e o corante vai fazer amolecer. Ele fica muito mole. Tá bom? Então, essa é a magia importante. E aí? Eu preciso fazer uma pausa agora. Diga. Percebeu que o meu bolo não deu todo? Verdade, não deu. Percebeu? Faltou um pouquinho? Aham. Você ficaria desesperado? Não. Ficaria assim que eu te conheço, papalazzo. Eu? Ah, tá. É que eu sou a pessoa... Mas tu não sabe fazer chantilly? Ah, eu ficaria... Ah, ficaria de boa. Eu ficaria de boa porque na hora que você vai alisar, você vai tirar esse chantilly e vai botar em cima. Ah, porque tu sabe. É, porque eu já assisti... O teu curso, Fia, enquanto alguém assiste uma vez, eu gravo e eu edito. Eu já vi milhões de vezes. Por que eu não fiquei desesperada? Me pergunta então de novo. É que você é a pessoa que tá assistindo. Ah, tá. Vamos lá. Vai. André, eu colori a quantidade de chantilly que eu achei, mas faltou um pouquinho pro topo do bolo. Você ficaria desesperado? Ah, acabou, André. Porque agora eu vou conseguir mais atingir o mesmo tom. Não vai... Ih, já era, já era, já era, já era. Por que eu não vou ficar desesperada? Por que, Andréia? Porque eu vou passar a minha espátula na lateral, vou tirar e vou colocar em cima. Caraca, tu é o bichão mesmo, hein? Cortes da ideia. Joelma, confio em você. Ei, ó, tá vendo? Essa aí é que o número? Não tem número. Ah. É o olhômetro. É o olhômetro. Ó, tô tirando daqui, ó, e colocando aqui, tá vendo? Agora eu vou fazer o quê? Vou distribuir em cima. Tá vendo que eu não tive o estresse de ter que fazer chantilly de novo, ó? Ó lá, já deu certo. Acabou. Sem estresse nenhum. Tá vendo? É verdade. Agora eu vou pegar uma espátula e vou deixar isso perto. Andréia, por que que o meu bolo nunca fica reto? Ele fica parecendo um cone, sabe? A lateral torta. Por quê? O que que é um cone, Andréia? É quando a parte do bolo de baixo é maior e vai afunilando e ficando menor em cima. E você sabe o que que é bolo disco voador? Não, Andréia. É quando a parte de cima é mais grossa e vai afunilando a parte de baixo mais fina. Você percebe que tá torto na lateral. Você sabe como faz? Por que que acontece isso? Simples. Porque ele entortou a espátula. Imagina que aqui é a frente do bolo, tá? Aqui é a frente do bolo. Tá de frente pra mim. A espátula tem que estar reta. A pessoa gira, gira, gira e abre a espátula. Parece um disco voador. Ela não se apercebe. E o contrário da o cone. O que que acontece? Em vez de usar a espátula reta, ela desce a ponta de cima e deixa afastado do bolo a parte de baixo. E não se apercebe. Uma dica importante que eu ensino no meu curso. É não faz de lado você que tá começando. Faz de frente. Porque é mais rápido pra você enxergar quando você entorta, quando a espátula tá de frente pra você. Ah! Dica preciosa, hein, André? Gostei, André. Gostei, André. Gostei, André. Gostei, André. Transcrição e Legendas Pedro Negri